Olá, sejam todas e todos muito bem-vindos. Meu nome é Ana Flávia, sou uma mulher preta não retinta, estou usando óculos, um blazer bege e uma blusa branca e bege. E sou mãe do Gabriel. E a gente está aqui para mais um episódio do programa Singularidade Delas. E este programa é para a gente reverenciar o mês das mães. Então a gente aqui vai falar sobre maternar e sobre empreender. E para essa conversa ficar quente, a gente está com a Lê Rodrigues, terapeuta holística, com a Denise de Mendonça, que é fundadora da DNA Delícias, com a Juliane Devo, que é conselheira na Beach Mami e Rosiane Silva, matri gestora da Compre de uma Mãe Preta. E para a gente começar esse bate-papo, eu vou pedir para cada uma dessas mulheres, mães, empreendedoras, falarem brevemente da sua história e fazer a sua autodescrição. Vamos conversar com você, Rô? Comigo! Eu sou Rosiane Silva, eu sou uma mulher preta retinta, tenho cabelo curto, crespo, com as pontas aloiradas. Hoje eu estou vestindo um vestido branco, com fundo branco e com algumas pétalas azuis, escuro, pretas, não sei. Eu sou mãe de Inzinga Maria, criança de 5 anos. Obrigada, Rô! E você, a Lê? Eu sou a Alexandra, mais conhecida como a Lê, a mãe da Stephanie, da Jaque e da Dudinha, sou morena, alta, cabelo branco, natural, comprido, bem volumoso, abaixo dos ombros. Obrigada, Lê! Seja bem-vinda! Vamos lá, Juliane Devô! Olá, eu sou a Ju do Vô, mãe da Laurinha e do Lucas, dois furacõezinhos, sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, na altura dos ombros e hoje eu estou com uma blusa que eu particularmente adoro, que a tradução é Lute Como Uma Mãe. Obrigada, Ju. Denise, fica à vontade. Eu sou a Denise, mulher, pele branca, olhos castanhos, cabelos castanhos também, na altura dos ombros, estou vestindo calça jeans, bota e uma blusa de tricô. Obrigada, Denise, sejam todas bem-vindas. Olha, esse programa já vai ser bom, porque só tem mãe aqui, cheio de mãe, cheio de amor, acolhimento, né? E se colocassem todas as crias, a gente ia ter que aumentar um pouco o estúdio aqui do Sebrae. Quanta criança a gente tem aqui de todas as idades, né? Então, isso que é bacana, a gente ouviu que cada uma de vocês traz como experiência dentro dos negócios, né? Sobre, falando de empreendedorismo, falando de maternidade e falando dessas duas junções, ser empreendedora e ser mãe. Então, a gente vai começar falando um pouquinho dessas histórias, para que a gente possa inspirar, motivar e também ser um apoio para as mulheres que estão nos assistindo, ou que já são mãe, ou que sonham em ser mãe, né? E que estão, e aí, empreendo, não empreendo, será que dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo? E a gente vai provar que dá para fazer tudo junto, misturado. E aí, gente, a gente tem várias pesquisas que falam sobre maternidade e empreendedorismo. E as mulheres, muitas mulheres decidem empreender a partir do momento que se tornam mães. E eu queria saber de vocês, é o caso de vocês? Vamos começar aqui pela Rô? Maternidade e empreender. Dá bom, a gente fala assim. Eu comecei a empreender na Compre, na Compre depois que eu pari, não é? Que a gente começou, a gente nasceu na pandemia, que foi o caos, né? Da pandemia. E eu, enquanto mulher preta, né? Eu tive muito apoio na minha gestação, só que eu também vivi num círculo que eu não via muitas mulheres pretas, grávidas ali. Aí, eu criei um grupo, e o grupo hoje é muito grande, de mulheres pretas, né? Mulheres, mães, doulas. E aí, então, a minha sócia, né? Que também, né? Tem uma cria da mesma idade. Na época, a gente era cunhada, então, assim, a minha sobrinha, elas têm três anos de idade, a gente, tá, a gente é produtora, a gente é articuladora, o que a gente faz? E aí, a gente sempre foi o canal de todo mundo perguntar, ah, eu quero comprar isso, eu quero comprar isso. E aí, a gente também nasceu, infelizmente, né? No movimento Black Lives Matter, né? Que foi quando George Floyd foi assassinado. Então, assim, o movimento estava muito em auge. Então, o que a gente faz com isso, né? Como a gente transforma a nossa dor? E aí, a gente começou, aí, a Compre nasceu nesse movimento de reunir essas mulheres que vendiam fisicamente, né? E a gente sabe o resultado dessa pandemia, né? Que a nossa base ali, as mulheres pretas, foram as mais prejudicadas, né? A nossa base da sociedade, inclusive. Então, como ajudar essas mulheres que empreendiam fisicamente, não tinham acessos, não tinham... A gente conheceu mulher que não tinha Face, Instagram e WhatsApp, então, bombou. Então, a gente, eu, enquanto jornalista também, a gente começou a ensinar essas mulheres a criar essas redes sociais para que elas começassem a vender. E foi aí que eu comecei o empreender com a Compre. Mas, antes, eu já tive algumas produtoras, assim, só que antes da maternagem. Então, assim, a Compre de Mamãe Preta nasceu depois que eu pari, né? Porque eu via essa solidão e, infelizmente, a gente viveu uma pandemia que teve um impacto muito forte. Então, o que a gente faz com isso? Então, meu empreender nasceu daí, a Compre, mas pensando em todo um resgate ancestral, toda essa rede de apoio. Então, a gente transformou a Compre nesse ponto, sabe? Nesse ponto de eclosão entre maternidade. A gente até fala, o nosso jargão é maternar, empreender, dá bom. Porque é difícil? É. Mas a gente conseguiu ali criar, né? Uma estrutura, um ecossistema, um panteão que a gente tem pra gente conseguir, né? Empreender e não sozinha, né? Empreender muito sozinha. Não, e olha a força, né? Que a maternidade, no mesmo tempo que a gente se torna mais vulnerável, e é a partir da nossa vulnerabilidade que a gente encontra a nossa força, a Compre, ela nasce após a Rosiane ter, né? A Maria. E com a perspectiva de ajudar outras mulheres que também são mães. Aí você pega a questão até da empatia, de você entender a perspectiva do outro, né? E pra você, Alê? Bem, a Alê, ela empreende depois, né? Do nascimento das duas primeiras. Bem depois. Mas quando você empreende, a Dudinha tinha quantos anos? A Dudinha tinha uns sete anos. Não, menos de sete. Vai fazer... Menos de sete anos. Ela é pequenininha mesmo também. Tanto que é que ela dormia debaixo no chão, no saco de mandar entregar o meu correio. Ela dormia aí embaixo ainda. Entendeu? Quase despacha a criança também. Hum, quase, né? Ela capotava. O meu, acho não, mas foi um pouquinho diferente a história, né? Por quê? Eu fui convidada pela minha filha. Na realidade, não foi nem um convite. Há muito tempo atrás, quando ela tinha 18 anos, hoje ela tem 30, ela teve uma loja de produtos esotéricos. E não deu certo naquela época. E isso depois de muitos anos, a gente sentada conversando na sala de casa, no sofá, batendo papo, assim. Ela falou, ai mãe, sabe que eu tenho uma vontade ainda de voltar com os cristais, né? Voltar com a loja. Eu parei assim, olhei pra ela como mãe. Falei, você quer? A mãe vai junto com você, eu te ajudo. Mas não pensando em estar no negócio. Não pensando em estar no negócio. Falei, a gente entra junto, né? Eu te ajudo. E eu vou conseguir te ajudar no meu tempo, porque eu tinha outro serviço. Eu era focada naquilo. Quantos anos tinha? Quase, né? 20 anos, né? De trabalho fora. Eu falei assim, eu te ajudo quando eu posso. Por isso, dando o dia a dormir debaixo da mesa, porque aí as embalagens, quando eu tinha que embalar, quando cresceu um pouco mais, foi crescendo, eu ia à noite, na hora que eu chegava do serviço. Então, eu chegava a ficar até meia-noite, embalando as coisas. Falei, deixa tudo pronto e a mãe embala à noite. E foi daí que foi indo, foi indo, foi crescendo. Daí que eu comecei a ir mais pro lado espiritual, ir pras terapias alternativas, pra reiki, pro com os cristais mesmo, trabalhar diretamente com os cristais. E também me tornei uma terapeuta holística. É, a sua filha acabou ajudando você a definir a sua carreira, né? Foi a minha filha que, assim, devido a ela, eu quis, como mãe, dar um apoio, estar ali junto, conseguir mudar tudo e hoje eu achei meu propósito. Hoje eu sei o porquê eu estou aqui e qual é a minha missão. A filha faz o chamado e muda a carreira da mãe. Pois é. E a gente vai voltar depois nessa história. E Ju, e você? Tem duas crias também, né? Você resolve empreender a partir do nascimento das suas filhas? Como que foi essa relação? Na verdade, na verdade, eu acho que minha história é um pouquinho diferente, né? Aqui eu quero trazer uma provocação, porque parece que quando a gente vira a maternidade, quando a gente vira a mãe, o único caminho possível é empreender fora, né? E aí quando você traz alguns números, que você estava falando, que quando as mulheres, elas viram mãe com a maternidade, elas acabam virando empreendedoras, a gente tem números sobre isso, né? Mais de 50% das mulheres que voltam de licença maternidade, elas são demitidas ou elas saem até um ano depois da volta de licença maternidade delas. Isso é um fato que é quase que um absurdo. Um absurdo maior ainda é que menos de 0,5%, menos de 0,5%, eu vou repetir isso, menos de 0,5% dos investimentos feitos em startups nos últimos cinco anos foram feitos para female founders, para mulheres empreendedoras. Sendo que a gente sabe que as mulheres, pelos dados do próprio Sebrae, são a maior parte dos empreendedores do Brasil, né? Então, o que diz isso? Diz que é quando a mulher, ela vira mãe, ela ganha o que a gente chama de penalidade da maternidade, e ainda por cima, ela tem pouquíssima rede de apoio fora, financeira, que não é a própria sua rede, mas a rede externa, do ecossistema externo, e ajudá-la a sobreviver. E aí, tem aquela máxima, né? Que você não precisa de um CNPJ para empreender. Então, eu, quando eu tive meus dois filhos, eu estava trabalhando em um corporativo, né? Eu estava trabalhando em consultoria, em grandes empresas multinacionais, só que eu me via numa jornada muito solitária. E foi aí que eu conheci a Beatumami, a Beatumami é uma social tech, que ela tem como função, né? Conectar mães, mulheres empreendedoras, e aí, quando a gente fala de Beatumami, parece que é só mãe, não, mas é muito mais, é sobre quem cuida, né? Que eu sou quem materna, né? E não é necessariamente só a mãe, a ser líder e livre economicamente. Porque a gente acredita que, se a mulher não tiver liberdade econômica, ela também não consegue tomar as decisões, né? Então, eu já era mentora de algumas startups, na própria Beatumami, e aí, eu fui convidada pela Beatumami para também ajudá-los na parte de saúde e de health. Então, hoje, eu sou conselheira da área de saúde. E aí, um ponto que, uma luta que a gente tem é, não é um ou, né? Ou você empreende, ou você é mãe, né? Não deveria ser um ou. A gente não deveria ter que escolher. É, deveria excluir. Esse é algo excludente. Mas, é, e, né? Então, e tem uma frase que a Dani Junco, que é a CEO da Beatumami, fala, que é muito forte, ela fala, entre ser CEO e ser mãe, eu escolho os dois, né? Então, acho que aqui, hoje, o nosso papel, e aqui o meu papel como Beatumami, o meu papel, que se alinha muito ao meu propósito, é como que eu posso ajudar outras mulheres a ser líderes e livres economicamente? Junto com o filho, junto com o filho. Junto com o filho. Porque não tem mais separação, né, gente? Não tem mais essa. Nossa vida profissional é nossa vida pessoal. Gente, isso aí é uma falácia, né? Sua vida é você. Ajuda o vô que está aqui, ajuda o vô que está com o filho, ajuda o vô que não dormiu à noite porque a criança estava com 39 de grau de temperatura. Então, não tem mais como você separar essas pessoas, né? Nós somos um ser único. Então, como que a gente se enquadra e ajuda essas mulheres a ter não só uma rede de apoio de famílias, mas ter uma rede de apoio de educação, ter acesso, acesso à informação, acesso a conseguir se desenvolver, desenvolver os seus próprios negócios. Perfeito. Obrigada, Ju. E você, Denise? Bom, eu acho que eu entro um pouco na estatística que a Ju comentou. Eu trabalhei em empresa por quase 15 anos, né? Em duas empresas. E em 2017, quando meu filho nasceu, e depois eu vi a necessidade de voltar, né, da licença de maternidade, e colocar ele numa escola em período integral, isso me incomodou bastante, né? Porque eu queria ser mãe, eu queria cuidar dele, eu não queria que ele ficasse na escola em período integral. Eu queria ser mãe em período integral, né? Então, quando ele completou dois anos, coincidiu um momento oportuno, né? Eu fui desligada da empresa, e eu fiquei muito feliz no momento, né? Porém, preocupada. É agora que eu vou ser mãe. Vou ser mãe, né? Fiquei durante um período, né, de mais ou menos um ano, com apoio também do meu esposo, né? Sendo mãe, né? Cuidando dele, ainda levava ele pra escola, mas apenas um curto período, né? Ele já estava adaptado à rotina. Mas eu também, despertou em mim a vontade e a necessidade de empreender, né? Porque eu sempre trabalhei, né? Desde os meus 18 anos e precisava também pra renda da casa, né? Pro orçamento da casa. Então, eu já tinha um contato com o Brownies há alguns anos, que eu fazia pra minha família, e eu vi como uma oportunidade de negócio, né? Então, eu comecei a empreender com o Brownies em 2020, em plena pandemia, porque meu esposo também, na época, foi desligado da empresa que ele trabalhava. E ele também pôde exercer de forma mais presente a paternidade, né? E aí me deu um tempo pra que eu pudesse desenvolver o meu negócio e começar a empreender. E estou empreendendo até hoje, né? Com a DNA Delícias, que são Brownies artesanais. Trabalho sob encomenda, às vezes pronta entrega, e tenho também, aonde eu moro, né? Que é na Zona Leste de São Paulo, em Itaquera, três comércios que fazem a revenda dos meus produtos. Sensacional. Então, o filho foi um super motivador pra que você saísse da CLT e começar. E eu acabei nem mencionando, né? O meu filho se chama Lian, tem sete anos, fez sete anos esse mês de abril, inclusive. É, Lian. Olha só a importância da sua vida, da sua vidinha aí na jornada da sua mãe. E agora eu quero, assim, ver qual é a Lê, né? A Lê que tem uma história um pouco diferente, né? Ela não empreende quando as filhas são pequenas e ela é convidada pela filha, que agora é mãe. Que agora é mãe. Né? O Neven tá... Vai fazer um ano. Um aninho. É... Né? Fala, mãe, vem me ajudar. A mãe vai ajudar e a mãe acaba virando sócia. Como que é ser sócia e mãe? Quais são os desafios? Olha, no começo é muito difícil, né? Porque você olha como filha, mas ela é bem focada, né? Enquanto eu sou Lian, eu sou voadinha. A mãe é flow. Ela é ali terra, totalmente terra. Então, nós somos o oposto que dá o equilíbrio, né? Eu venho com todas as imaginações, né? Tudo e ela ali no colchão firme. Então, no começo foi bem... Foi difícil porque acabou. Porque ela se dedicava muito mais, óbvio, né? Não tinha como. Ela, depois de um ano, ela já saiu do serviço dela. E aí, antes o estoque era debaixo da cama, em casa. Aí foi pra sala, começou a crescer, foi pra casa dos meus pais, foi um pouquinho pra casa do namorado dela, naquela época. E aí, até que a gente alugou um espaço, contratou uma funcionária e ela saiu também e ficou. Então, eu ainda continuava só a noite. E aí, tem aquela coisa de olhar Instagram, tudo, marketing. E eu falei assim, filho, eu não consigo. Então, isso aí teve muito um impasse, né? Tipo, como se ela... Ela tá trabalhando muito e eu não. Mas eu tava doando o que eu conseguia, né? Não tinha como eu conseguir mais do que aquilo. Final de semana eu fazia, as coisas eu fazia, tudo tanto que a Duda dormia lá junto, a gente ia, tudo, né? Mas era o que tava ali no meu alcance. E aí, a gente sentou e conversou. Falei, filha, é o seguinte, desde o começo a mãe falou, eu só posso ajudar até aqui. Eu não consigo mais do que isso. Eu não tenho mais braço e nem mais hora pra isso, né? Então, esse começo de adaptação foi meio, né? Mas tudo... O Alê, e como que foi tomar a decisão de sair da sua carreira corporativa de muitos anos e falar, agora eu vou me dedicar 100% a esse negócio junto com a minha filha? O que foi isso? Você se planejou? Eu fui planejando. Eu fui me planejando, eu fui vendo, fui fazendo, fui estudando mais, fui aprendendo. Aí eu até brincava, né? Todo mundo lá já sabia que eu tinha. Eu falava, isso aqui é meu plano B de aposentadoria. Eu falava, sim. Nem não aposentei ainda. E, ó, a gente trabalha muito mais. Exatamente. E aí foi indo, foi indo e eu começou que as coisas... Pelo fato de eu começar na parte da terapia também, muito trabalhar com isso e com a energia, eu não conseguia mais, não fazia mais sentido aonde eu estava. E eu consegui chegar aonde eu queria, o cargo que eu tanto sonhei, eu entrei lá como estagiária, consegui sair de lá como gerente geral, né? Uma coisa que eu sonhava muito. Eu desenhei todo o meu projeto dentro da empresa. Mas daí não fazia mais sentido pra mim tudo aquilo. Eu não conseguia, não era a minha essência mais. Aí eu respirei fundo, eu falei assim, eu quero sair. Ai, não, 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 me transferiram. Aí eu fui pra Campinas. Eu não fiquei um mês. Aí eu falei assim, não vai rolar. Não consigo, eu não quero mais. E aí eu pedi a conta. Daí, assim, já estava tudo estruturado, a gente estava com... Aumentou, estava com mais funcionário, tudo. Já estava, eu fui planejando. E aí já fiz todas as contas, sabia onde eu tinha que apertar um pouquinho, onde que tinha mais. Aí eu poderia ficar mais com a Duda, estar mais próxima. E assim, na minha cabeça, mesmo assim, a minha felicidade era estar próxima, porque as três estavam, né? Junto, quando é do negócio. A Stephanie como minha sócia, a Jaque como um marketing, que fazia todas as partes de foto, essas coisas, né? E a Dudinha daí, à tarde, porque ela estudava, e à tarde ajudava. Dobrava a caixinha, separava, já conhece os cristais, tudo também. Então, pra mim, eu ia ser mãe. Aí eu ia conseguir estar ali, trabalhando, e junto com elas. Porque com as pessoas não conseguiam. Gat, né? Porque na jornada, na sua jornada, nessa correria da vida, a gente tem momentos que a gente não consegue se dedicar à maternidade como gostaríamos, né? Sim, com certeza. Então, parece que você vai, conforme a vida vai andando, você vai equilibrando esses pratinhos melhor, né? E Denise, você, até aqui assim, eu vou ler a minha, o meu guia. A jornada empreendedora é tripla. mas no caso da Denise, é quádrupla. Porque cuida do filho, do lar, do negócio e da mãe. Sim. Porque ela tem uma mãe, a camada, então ela também se desdobra pra cuidar da mãe. E aí, como conciliar tudo isso? Como que você faz isso no seu dia a dia? Bom, primeiro assim, eu não consigo dar conta de tudo sozinha, né? E eu sou rede de apoio, mas eu também tenho uma rede de apoio. Primeiro, é o meu pai. O meu pai, ele é um senhor de 80 anos, com vigor, uma saúde. Passa o telefone dele, que a gente já vai pedir apoio pra ele também. Ele é maravilhoso, né? Então, eu não tenho como mensurar, assim, a importância dele na minha vida e na vida da minha família, né? Então, eu falo que ele é o cuidador principal de todos e eu sou a suplente. Então, a minha mãe, ela, devido a uma doença degenerativa, está acamada, né? Mais ou menos 8 anos, né? Quando eu estava grávida, né? A doença dela já se agravou, né? Então, era uma preocupação, inclusive, né? Enquanto eu estava grávida, de perder a minha mãe, né? Então, e eu trabalhando, a minha mãe adoeceu quando eu tinha entre 20, começou a adoecer quando eu tinha 21, 22 anos, né? Mais ou menos. Há mais de 10 anos atrás. E eu sempre tive a preocupação, né? Ela quis contar a idade dela pra gente. Dela, a gente, a gente já viu. Eu, 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 a gente, a gente vai respeitar. Brincadeira, Denise, pode continuar. é bom quebra-gelo. Então, e ela, e essa era uma preocupação, né, minha também, né, de estar presente do meu filho, porque, com o meu filho, porque a minha mãe adoeceu, e eu ainda era nova, né, eu ainda sou nova, mas muito nova, né, então, eu não, eu quero estar presente, né, ser presente na vida do meu filho, o quanto eu puder, né, porque eu não sei o dia de amanhã, né, então, a, eu tenho a minha mãe, o meu irmão também, ele é cadeirante, né, por um acidente de carro, é, por, sofreu, né, uma lesão por acidente de carro, mas ele é superativo, né, trabalha também, é, e, e, meu esposo também auxilia, né, em tudo, né. O seu esposo voltou pra vida corporativa, ele continuou empreendendo? trabalhando com você. Não, nós, por um período, ele ficou empreendendo comigo, mas depois ele trabalha com, é, automação, elétrica, e ele gosta disso, né, então, ele voltou pro mercado de trabalho, e, é difícil, dois empreendendo também em casa, né, é difícil, então, ele tá no CLT, e eu empreendendo em casa, é, porque eu preciso, né, é, por minha escolha, porque eu gosto, né, de fazer o que eu faço, mas também é por necessidade de estar perto, né, de estar presente, né, pra minha família, à disposição, é, pros compromissos médicos, né, exames, e, pra poder ser mãe do meu pequeno, Nia. E, além de ter essa rede de apoio poderosa, que é seu pai, que a gente vai pegar o telefone, a gente não vai sair daqui, sem esse telefone. senhor Rui, o senhor Rui, o senhor Rui, o senhor Rui, o senhor Rui dá bom, é, dá bom. Quando a gente tava conversando, né, pra, pra gente fazer essa, essa roda de conversa, um, uma questão que você falou pra mim no telefone, que me chamou muito a atenção, é que você definiu algumas coisas que são inegociáveis, pra você poder dar conta de tudo, eu queria que você falasse um pouquinho, porque às vezes a mulher, ela vai empreender, e ela tá maternando, e ela coloca-se nessa posição de super guerreira, que tem que dar conta de tudo, e ela acaba adoecendo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dos seus inegociáveis, que neste momento faz sentido, em algum outro não faça mais, você vai fazer uma nova lista, então compartilha com a gente aí, seus limites. Com certeza, eu percebi até ano passado, até o final do ano passado, que empreendendo, eu estava trabalhando muito mais, do que quando eu trabalhava no CLT, e quando eu trabalhava no CLT, com os dois anos do meu filho, eu comecei a adoecer, tive alguns problemas de saúde, e aí eu comecei a olhar pra mim, e vi que isso estava acontecendo, eu sendo dona da minha própria empresa, então eu precisei recalcular a rota, eu precisei ver a minha rotina, e lançar algumas prioridades, primeiro, o meu filho, o acordar dele, amanhã, as minhas manhãs são pra ele, enquanto ele está dormindo, eu procuro adiantar algumas coisas, do negócio, trabalhando no celular, no computador, ou mesmo da produção, ele acorda, eu foco nele, até o horário dele ir pra escola, eu levo ele pra escola, poderia colocar ele num transporte, pra levar, poderia, mas eu gosto desse momento, de levá-lo e de buscá-lo na escola, pra mim é importante, é uma troca muito legal que a gente tem, é muito rico isso. Uma das coisas que você falou pra mim, que entre os seus inegociáveis, é que neste momento, não cabe ter um ponto físico, por exemplo. Exatamente, eu ainda, a melhor opção pra mim, é empreender em casa, porque com isso, eu consigo também, estar disponível, pra minha mãe, pro meu pai, pro meu irmão, pra compromissos médicos, pra exames, pra eu também cuidar da minha saúde, hoje eu faço fisioterapia, duas vezes por semana, então, se eu tiver um ponto físico, vai exigir mais de mim, da minha presença, ou que eu contrate funcionários, que eu treine funcionários, pra tocar o negócio, quando eu não estiver lá. E eu consigo, fazer uma produção dentro de casa, às vezes de até mil brownies por mês, e ter um retorno, é bom por isso. Então, eu tenho esses limites, essas limitações, mas fazendo em casa, pra mim, é o melhor negócio. A listinha dos inegociáveis, é ótima, né? Pra você que tá aí, nos acompanhando, faça uma listinha, é importante, porque senão você se perde, e de repente, você tá naquele mesmo ritmo da CLT. E aí, você não tá conseguindo, né, se dedicar à maternidade, como você tinha se planejado, e se ver doente do mesmo jeito. Então, fazer a lista dos inegociáveis, eu adorei. E quando eu escrevo pra Denise, pra gente marcar esse encontro, ela fala assim, pra mim, Ana, consigo falar com você agora, porque meu filho ainda tá dormindo. Eu falei, olha que interessante. Foi até uma lição pra mim, porque a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo, né, e acaba extrapolando um pouco. Mas também não é sempre assim, né? Porque semana que eu tenho uma encomenda grande pra entregar, as coisas saem um pouco do controle, né? Mas depois a gente tenta compensar, senta ali 20 minutos, brinca de Beyblade, ou de Hot Wheels, pra ele, né, ver que eu tô presente ali, que eu tô, mamãe tá trabalhando, mas a mamãe vai tirar um tempo pra depois brincar com você, pra te dar atenção, né? Às vezes a gente acorda mais cedo, dorme um pouquinho mais tarde, mas também eu tive que aprender, do ano passado pra cá, a não ficar acordada nas madrugadas trabalhando. Então hoje isso também pra mim é um dos... Tá na lista dos inegociáveis. Tá na lista, dormi no máximo até 11 horas, meia-noite, porque fiquei até famosa com os meus clientes e outras colegas empreendedoras, ó, ela é da madrugada. Ela é da madrugada. Sempre lá na madrugada ela tá postando no Instagram, tá no WhatsApp. E não só os inegociáveis, mas também quais são as metas que a gente tem, né? No curto e no longo prazo. Porque empreender, você também começa a entrar numa espiral, às vezes, que ela é toda contraprodutiva, porque você tem a sensação que você faz muito e tem um pouco retorno, né? E se você não tiver muito clara pra onde você tá querendo ir, mesmo no curto prazo, né? E metas muito táteis mesmo, você começa a achar que você tá indo pra lugar nenhum. E aí vem o desespero. E aí vem aquele todo espiral. E quando você vê, você tá louca lá, maluca, falando, isso aqui não tá dando certo. E tá tudo bem. Tá tudo bem. É só você que não tá olhando... Pro lugar certo. Pro lugar certo. Então, saber, acho que ter essa lista de inegociáveis, que é uma coisa pra você, né? O que que vale a pena pra você? E ter essas metas de curto e longo prazo, saber definir essas metas, saber também colocar pesos e medidas, que nada mais é que ter um plano de negócio, né? Porque por mais que você seja uma empreendedora pequena, você tem que ter seu plano de negócio, pra você ter um rumo pra onde você vai, e depois você vai readequando. Exatamente. Recalculando a rota, como a Denise falou. Sempre vamos recalcular, você precisa ter esse olhar, porque senão você se perde. Então, anota aí. Lista de inegociáveis, mas estabelecer as metas, né? O que que você quer a curto, o que que você quer a médio prazo. E qual é o seu limite dessas metas? Quais são os limites? Então, por exemplo, eu aguento ficar... O meu marido... Uma coisa que a gente fala muito na mentoria, né? Chegam as mulheres, ah, eu quero fazer esse negócio. Tá ótimo, maravilhoso. A primeira pergunta é, qual que é o seu fôlego financeiro? Tá bom. Se o seu fôlego financeiro é, eu tenho que botar comida pro meu filho esse mês, porque eu não tenho dinheiro pra comprar arroz e feijão, é diferente de um fôlego financeiro, eu tenho um marido que eu posso aguentar um ano que trabalhando. Então, ter esse senso também, da onde até onde você pode ir, te ajuda a montar pro ano B. Perfeito. Porque se você tem... E diminui a ansiedade, né? Porque se eu tenho um ano pra construir esse negócio, ok. Se eu tenho duas semanas pra construir esse negócio, aí, meu amigo, a conversa é outra, né? Gente, terapia, mentoria, viu, gente? Vocês estão acompanhando, né? Terapia, mentoria. Já já deu um conjunto completo aqui. Até vou aproveitar o gancho, né? A Denise, ela tem a rede de apoio, mas nem todo mundo tem. Sim. E nós temos duas empresárias aqui, a Rosiane, a Juliane, cada uma com um negócio, que é uma rede de apoio pra essas mulheres que precisam dessa ajuda, dessa conversa. E eu queria saber de você, Rô, né? O que que é a compra de uma mãe preta? O que que ela oferece pra essas mães pretas e empreendedoras? Ai, olha, brilhou. Vai falar da outra cria dela. É que brilha os olhos, né? A compra é uma startup, uma social tech, focada de e para mulheres que são mães, pretas, pardas, indígenas, afroindígenas, refugiadas, que empreendem tanto em produtos quanto em serviços, nos mais diversos segmentos. Então, a gente tem desde educadora, até modista, né? Até, enfim, pessoas que fazem comida, pessoas que limpam, assim, várias profissionais dentro dessas diversas áreas. E o nosso foco é dar visibilidade, fomentar o negócio dessas mães, ser rede de apoio, olhar para a saúde e bem-estar. E aí, a gente, dentro, a gente tem um panteão. O nosso panteão é lindo. Um panteão. E a gente tem uma base, né? Del colonial, que a gente resgata a tecnologia ancestral do Mercar. Do que as nossas mulheres que vieram escravizadas do continente africano, elas eram as donas do mercado, né? E a gente tem aí, quanto culturalmente, Exu, nessa lida, e tem as mulheres ali na Quitanda. Então, a partir desse movimento, sem romantizar, né? Porque a gente sabe que não é nada romântico, mas pensando numa tecnologia que já existe, a gente criou uma plataforma que é a nossa Quitanda Virtual, que é a primeira plataforma focada em maternidade, em afroempreendedorismo de mães, a gente fala, né? Então, porque não é só maternidade, as mulheres, mas elas empreendem em diversas coisas. Então, você entra na nossa Quitanda, www.compreta.com.br, e aí você consegue, é como se fosse um cardápio mesmo, assim, que você consegue encontrar essas empreendedoras, né? A saúde e bem-estar, enfim. E a partir disso, você se conecta com a história dela, com o propósito dela, com o que ela faz, e compra dela, né? E isso a gente está evoluindo, que a gente está aí nesse processo de plano, né? Nosso plano de negócio. até maio, junho, a gente vai ser uma plataforma como se fosse um marketplace, que você já consegue comprar direto dessas mulheres, né? Porque hoje a gente tem um gap, enfim, tecnologia versus financiamento, né? Versus pessoas que trabalham. Então, a compra e faz, e isso, só que assim, quando essa mulher entra, a gente tem um plano de recorrência, assinatura recorrente, ela tem um clube de benefícios Odara, onde a gente entrega, por exemplo, hoje a gente tem a jornada das mulheres Ubuntu, que é uma jornada de saúde uma vez por mês, e a gente tem uma mestra maravilhosa que criou o rei Qaxé. Então, a gente tem todo o envolvimento da saúde bem-estar pensando nessa rede de apoio. E aí a gente faz, assim, desde Rios, editar vídeo, a gente tem o Ocupa Mãe Preta, a gente tem, a gente tem o Quitanda de Bolsa, que a gente vai nos lugares fisicamente com essas mulheres, enfim, a gente envolve elas em vários processos, a gente faz muitas parcerias, por exemplo, mentorias, vem uma pessoa foda que é da mentoria, a gente oferece para a rede, a gente vai resgatando ali, canalizando tudo que faz sentido para a gente, que a gente tem os nossos inegociáveis, os nossos inegociáveis, mas que faça sentido dentro desse processo de, eu nem falo ajudar, mas possibilitar que essas mulheres tenham tempo, que essas mulheres, elas não conseguem editar uma foto, mas a gente tem quem edita, então, nesse empreender solitário. E paralelamente a isso, a gente faz uma curadoria de kits para empresas e vende em grande escala, por exemplo, o Sebrae, tem um evento, um evento de final de ano precisa de mil kits, ele precisa, sei lá, uma caneca, uma eco bag, um escaldapés, um sabonete natural, cinco produtos para mil kits, então, assim, vão ser, quando é mil kits, a maioria, a gente meio que divide, assim, 250 uma empreendedora, 250 outra, de forma a envolver a maioria delas que tem produto. E serviços também, porque a gente vende contabilidade, a gente vende reiki, a gente vende terapia, né, que é o que essas mulheres, então, a gente reúne cinco dessas mulheres, então, cinco mulheres vão vender mil produtos, pensa assim, então, a gente escala isso, né, 100 produtos, 200 produtos, então, assim, uma empreendedora vende 200 peças em 20 dias, então, a gente faz isso, né, esse rolê direto, assim, principalmente impactando, né, porque a gente fala que nós somos as próprias ODS, né, um é preto, é as ODS, a gente anda com um, três, cinco, oito, dez, e a Compre faz isso, né, então, a Compre é essa plataforma de rede de apoio, mas que também possibilita, por exemplo, assim, a Bitmami, a gente foi acelerada pela Bitmami, é um lugar que a gente está, que a gente frequenta, tem alguma oportunidade na Bitmami? a gente, o que que faz? A gente reúne essas mulheres, olha, isso é pra gente, isso rola, isso dá certo, como o Sebrae, então, a gente traz essas possibilidades, porque o acesso não é pra tudo, é essa ponte, pensando nessa estrutura, e o nosso foco, eu acho que de vida, é criar possibilidades para as nossas crias, para que elas possam ser, ir e vir, para que a gente mude a chavinha de sobrevivência para a vivência, porque quando a gente compra de empreendedoras, o nosso foco, essa maternidade preta, a gente alimenta sonhos, a gente alimenta literalmente famílias, pensando na nossa base, da pirâmide, e a gente inverte a nossa base, da nossa pirâmide, porque aqui o nosso topo são as mulheres mães pretas, pardas indígenas. E aproveitar que a Rô, ela já jogou para a Juliane, porque ela é uma lovers da Bitmami, e o que que a Bitmami oferece de benefícios para essas mães, para essas empreendedoras? Ótimo, então a Bitmami é uma social tech também, e aqui eu posso resumir a Bitmami em três grandes pilares, eu acho que tem primeiro esse pilar muito focado na educação, então como você auxilia essas empreendedoras, dando para elas acesso a conteúdos, a estruturação, a conhecimento, e também dando acesso a outras mulheres em posições de líderes no mercado, para ajudar essas mulheres, então a gente tem aqui uma rede de mentoras muito poderosas, que não são só mentoras de empreendedoras, mas são grandes líderes de empresas que fazem esse trabalho, que entendem esse trabalho como um trabalho super importante, e aqui é o valor da comunidade, eu mesma, por exemplo, eu sempre trabalhei multinacional, a hora que alguém da Bitmami me liga, é prioridade da minha agenda, e é 100% promono, então tudo bem, é isso, é esse olhar de poder ajudar, ser rede de apoio, e também um dia precisar dessa rede de apoio, então acho que essa força da comunidade, ela é muito importante, que é diferente do que você ofertar o serviço, você oferta muito mais que o serviço oferta o pertencimento das pessoas, então ter esse lugar onde, que acho que é o nosso segundo pilar, que é ter a casa, a gente tem a Casa Bitmami, que fica aqui em Pinheiros, já acabamos de lançar a Casa Bitmami também no Rio de Janeiro, um espaço físico, onde todos estão convidados. O que a gente faz lá na casa? Porque se for lá. Cara, você lá tem desde o co-working, e eu acho que, com muito orgulho, eu acho que é o único, o primeiro co-working que teve com espaço kits, para você deixar os seus filhos, para poder trabalhar, e era engraçado que na pandemia a gente falou assim, bom, isso aqui só vai ser muito focado em mães, viu muitos pais, muitos homens, porque na pandemia os homens também precisavam fazer home office, eles também precisavam trabalhar, e faziam o que com a criança na hora do call, na hora de estar lá e trabalhando, então é um espaço maravilhoso, onde tem todos esses encontros, esses grandes encontros, eles acontecem lá, e o terceiro pilar é o próprio Lovers, que é uma plataforma que não só oferece vários benefícios, até desde saúde mental, desde saúde de academias, desde conteúdo, acesso a conteúdos com grandes, com pessoas muito bem capacitadas do mercado, acesso a eventos, acesso ao espaço, para você se conectar com outros empreendedores e com investidores, também, porque isso também, oferecer acesso a investimento, também é um ponto importante, e movimento, gente, gera movimento, acho que essa é a questão, acho que vocês que estão nessa labuta mais de empreendedora, vocês sabem, acho que isso, vocês sabem, e sentem isso, quanto mais você se conecta no mercado, e aí, o que a gente fala lá é muito de conexão genuína, ninguém tem algumas frases, ninguém larga a mão de ninguém, essas conexões genuínas, elas levam esse movimento, e é engraçado o que você falou, os homens são na base da pirâmide, isso é comprovado por dados, eu sou a pessoa de dados, eu trago estudos, trago números, isso é comprovado por dados, o próprio Banco Mundial já reconhece que as mulheres, a inserção de mulheres no mercado de trabalho, a equidade de gênero, ela é isso que garante uma economia sustentável, porque a mulher, ao contrário do homem, ela gasta mais do seu wallet, da sua carteira, em serviços e bem para os seus, para a sua comunidade, do que o homem, que retém guarda, então você investir e dar liberdade econômica para a mulher, é você também fazer movimentar a economia, e aqui é o ponto principal, que daí é também um olhar muito da bitch umami, é como que a gente traz para essa conversa as grandes corporações, por que a gente está usando o OU, o empreendedor, como que essas grandes corporações, elas entram nessa jogada, entendem que a maternidade, ela faz parte da vida da mulher, não só, isso não é só um papo bonito para sair lá e nós ajudamos as mulheres, não é sobre só a marca, também é um pouco sobre marca, mas como que isso também é uma questão econômica, como que a gente insere essa mulher no trabalho, como a gente faz com que a mulher consiga empreender dentro das corporações, porque você, quando voltou de trabalho, será que não existia mais nenhuma opção dentro da companhia, que talvez para aquele momento seu poderia te ajudar a manter você dentro dessa posição, será que você ia chegar ao extremo e te falar não quero mais, para daí, ah, então agora vamos achar uma nova solução para você, então, essas conversas também impactam muito o mercado corporativo, que, pô, tem aí um custo gigantesco de turnover, de pessoas que são, de pessoas que são, de pessoas que saem, perdem recursos, excelentes recursos, né, tem a discussão de produtividade versus disponibilidade, né, a mãe, às vezes, ela está menos disponível, mas ela tem uma produtividade muito maior, só que o mercado entende que ela é menos produtiva, então, assim, tem uma série de tabus que eu acho que a conta já não está mais fechando para ninguém, então, um ponto que a Beach Mommy traz muito perto, e faz mais, estricamente, muito bem, é como que a gente traz isso corporativo, esse olhar para dentro do corporativo, e aí, como que a gente se associa, por exemplo, a gente tem grandes empresas que contratam a Beach Mommy para trazer essas discussões para fazer uma consultoria, para ver boas práticas, e trazer essa discussão dentro da companhia, porque esse é um assunto que é tabu, esse é um assunto que ninguém dentro de uma empresa vai virar e falar, a gente, eu acho que está lá com o que é isso daqui, isso aqui não está dando certo não, como que você traz um terceiro para falar sobre isso? E olha, Ju, a Beach Mommy faz isso com grandes empresas, e esse é um papo que a gente também tem que, todas nós aqui, vocês que são empreendedoras, as empreendedoras que estão nos assistindo, trazer esse assunto e essa reflexão para dentro do seu próprio negócio, mesmo ele sendo um negócio pequeno, porque eu tive o prazer de conhecer uma empresária aqui em São Paulo que tem um restaurante e ela traz inúmeras práticas para ter um negócio saudável para que outras mulheres possam trabalhar e ela não é mãe e eu achei tão bacana, eu fiquei olhando para essa mulher e eu falei, gente, que a gente possa levar esse assunto, não importa o tamanho do negócio, se você for procurar um fornecedor, será que você pode ver se dentro dessa rede existe uma mulher que fornece para você? Que seja uma mulher mãe, vamos fortalecer essa rede? Quando, então o que que ela faz? Todas as meninas que trabalham dentro do restaurante são mulheres e ela conseguiu num combinado interno, ela falou, deu trabalho, mas eu consegui que a jornada dessas mulheres fossem de acordo com a maternidade, a disponibilidade, então uma entra mais tarde porque leva o filho na escola, outra sai mais cedo porque tem que buscar na escola, ela falou, às vezes dá uma confusão, uma vem questionar porque a outra, e ela fala, vamos respeitar a singularidade de cada uma, porque eu respeito a sua para que você possa entrar mais, e assim ela começa a fazer o negócio girar. E olha que engraçado, que legal isso, porque você fala assim, isso daí, o ponto disso daí não é uma questão somente social e moral, de você fazer isso para incluir, é uma questão de negócio, de dinheiro, isso daí é uma ótima boa prática que a Amazon, Google, eles usam, inclusive, tem pesquisas falando sobre isso, de novo, eu estou fazendo pesquisas, falando sobre isso, que é o time de altas performances, né? Então, como que a gente pega os não negociáveis de cada um, transforma nisso uma prioridade para aquela pessoa poder dar o seu melhor no trabalho. E você traz um ponto que eu acho que para a gente, enquanto mulher preta, eu acho que é bem importante, né? O lance dos acessos, né? Por exemplo, essa, eu acho que essa barreira em grandes corporações, quando a gente fala em micros empresários e a gente entendendo que a gente tem uma estrutura totalmente racista, né? Como que a gente chega, por exemplo, assim, estar no espaço da Bitmami é estratégico, porque assim, eu, Rosiane, eu a compro de uma mãe preta, talvez sozinha, provavelmente, dificilmente, alguma grande empresa vai abrir a porta para mim. Mas aí, quando eu acesso outros lugares possíveis, eu falo da Bitmami que a gente está aqui, né? Mas assim, alguns outros lugares possíveis que a gente frequenta, que a gente está também, a porta se abre no diluir também e porque, gente, a gente está aí, a gente tem as ISTI, a gente tem a Odessa, ninguém está fazendo nada de graça, todo mundo está pensando no business, no negócio, quanto menos estrelinha tiver, menos está abaixo ali do mercado, né? Vamos ser cancelados. Então, assim, também é estratégico pautar diversidade e inclusão nos espaços. E eu acho que a gente busca isso, assim, como hackear esse sistema mesmo, sabe? E não que a gente não tenha uma capacidade, talvez, mas a gente não tem números, a gente não tem investimento, aliás, a gente tem muitos números, né? Pensando no consumo da população preta, 1,7 trilhões, mas a gente ainda é uma minoria representativa, né? Por exemplo, a gente pega as grandes empresas, Hoje, hoje é um movimento, hoje a gente consegue ter mulheres pretas de referência em qualquer lugar, mas isso não é à toa, né? Mas, para a gente, eu acho que a compra possibilita isso, a gente vai em muitos lugares e leva essas mulheres. Exatamente. E a compra, como rede, vai, como você falou, vai levando, né? Dando a mão para todas essas mulheres que estão com seus negócios espalhados pelo estado de São Paulo ou pelo Brasil? Brasil, a gente tem empreendedora na Colômbia, a gente tem em Cali, aí é Brasil, assim, que a gente nasceu no online, aí hoje, para mim, assim, até não faz sentido tanto fazer trabalho presencial, gente, para que trabalho presencial na vida? Mas, assim, o híbrido, né? Porque a gente consegue estar nos espaços, em vários espaços, né? Por exemplo, a gente consegue trabalhar de um call work ou consegue trabalhar em casa no horário que a criança está ali. Então, assim, a gente tem muitas mulheres e é pensando, assim, que a gente, essas mulheres circulam de vários outros espaços para além, né? Dos lugares, das caixinhas que nós somos colocadas. E a compra é isso, assim, é também ampliar essa voz, ampliar essa potência, assim, sabe? De estar nos lugares enquanto mães, né? E nos lugares que as mães são muito respeitadas. Olha que legal, né? Que delícia! Isso é um ganho, assim, da vida, assim, porque eu que a minha criança sou produtora, então, assim, ela já participou de um lugar, assim, que não era para criança, tá, mas eu tenho uma criança, eu vou levar. Vai levar! E ela ali, esses dias eu fiz uma entrevista, gente, eu falei assim, olha, eu não consegui ninguém para ficar com a minha filha. Cheguei lá, a gente tinha caixinha de lápis de cor para a minha criança. Nossa! Nossa! Mas, o Rô, muitas vezes, a gente está num modo tão automático, num pensamento tão enviesado, que, às vezes, eu, mãe, empreendedora, recebo outra mãe e não ofereço a caixinha de lápis para a criança pintar. Então, né, pegando esse gancho de todo mundo que está nos assistindo e nós que estamos aqui nessa cadeira possamos refletir, né, claro, vocês têm duas redes, né, que já apoiam mulheres, mas a Denise, a Lê e as mulheres que estão nos assistindo, o que eu posso fazer de melhor para incluir, para tornar esse lugar mais aconchegante, mais acolhedor para essa minha consumidora que é mãe? Eu tenho um salão de beleza, sou mulher, como que eu estou tratando as mães que frequentam o meu salão? Será que eu disponibilizo alguém para vir ou eu coloco que não quero criança? Não sei, tudo bem, pode ser um modelo de negócio, eu quero oferecer um spa, um lugar silencioso, realmente não dá para levar nossas crias, né, quando eu tive filho, meu filho já tem 13 anos, eu fui para um hotel, ele era pequenininho, ele chorou a noite inteira e eu entendi quando hotéis não aceitam crianças. Eu falei, ok, se não aceitar, porque ele pode chorar a noite inteira. dependendo do modelo de negócio, mas se o seu modelo de negócio quer atender mulheres que são mães, pensa num lugarzinho para elas levarem seus filhos, né, normaliza que essa criança vai chorar, de repente deixa uma parede para essa criança rabiscar e está tudo ok. Então, são pequenas atitudes, ações e práticas que se você trabalha com negócios que as mães são suas consumidoras, que você pode ter lá no seu dia a dia. Tem um negócio, né, que hoje está muito difícil de você inovar, né, o mercado está virando uma grande commodity. Total. Se a gente pega as startups aqui, o job to be done. Adoro o job to be done. A teoria do job to be done. Cara, todo mundo faz o job to be done. Então, vamos fazer um brownie, né, vamos pegar o brownie, é uma coisa... Muita gente faz. Muita gente faz, assim, então, como você inova no negócio do brownie, né? Então, hoje a gente fala muito em como que a gente olha, jornada desse seu consumidor, dessa sua cliente, e você não mais faz serviço, fala muito, se usa muito termoagem, se colocar o cliente no centro, né? Colocar o cliente no centro, não pegar o meu portfólio de produtos e falar, até aqui clientes, eu te ofereço isso. Colocar o cliente no centro é entender quais são as necessidades daquele cliente que muitas vezes não estão relacionadas ao seu produto. produto. Então, por exemplo... É até a parede para rabiscar no salão e você faz cabelo. por exemplo, você pega, sei lá, vou chutar aqui no seu negócio de um brownie, vamos supor que nessa jornada a grande dificuldade é ir buscar o brownie lá. como que você oferece um serviço de logística integrada à sua venda para facilitar a vida do seu consumidor? Porque, cara, ele consegue comprar o brownie em qualquer lugar, né? Como que ele vai te escolher? E aí que é a força da comunidade, porque muitas vezes eu vejo o empreendedor muito fechado no seu negócio e tratando o seu negócio quase como um segredo de Estado, né? Tipo, quase como... O anel do senhor vai, 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 E aí você fala, não, você tem que sair... Não, não posso falar com o outro empreendedor porque ele, eu vou... Ele vai saber meus segredos. Meu amigo, meu amigo, a sua ideia não é tão brilhante assim, né? Quando você começa a falar com os empreendedores, começa a se colocar nesse lugar de entender o seu cliente, realmente entender a necessidade dos seus clientes, não olhando o que você tem, mas o que o cliente precisa, você começa a montar essa jornada para o seu usuário. E aí que é o grande potencial de inovação de você se diferenciar. Você falou de jornada, me veio, né? Depois de tudo isso, né? Hoje a gente fala, né? Nós não somos uma loja que vende cristais. Não somos. Nós somos uma loja que ensina a utilizar para você elevar a sua vibração, elevar a sua autoestima, seu amor próprio. E nós lançamos um curso Jornada da Alma Cristalina. Ai, que lindo. Porque é uma jornada mesmo, desde conhecer, sentir, né? Tudo aquilo. O que te autoconhecer? E essa coisa do empreender. O que eu quero? Né? Porque muito das pessoas, né? A gente está numa busca constante que não sabe nem o que é. A gente só vai correndo, mas não sabe o que vai pegar, para que lado que eu vou. Mas são os benefícios que a gente não não sabe. A gente quer ser mãe, a gente quer ser amada, a gente quer ser uma baita de uma profissional, a gente quer ter sucesso, a gente quer ir lá para a Disney, a gente quer... A gente quer muita coisa, mas como eu quero? E na realidade, não é... O que é importante. O que é importante. E a gente vai nesse pontinho aí, fazer com que a pessoa, e a maioria dos nossos clientes são 90% são mulheres, né? É se olhar. É se entender. Então, o nosso atendimento, você falou do atendimento, o nosso atendimento, ele é personalizado. Porque às vezes, vem a pessoa lá, eu já tive pessoas que chegou, eu tenho um showroom, ele é fechado, é só atendimento marcado, o nosso forte é o e-commerce, e da cliente ir lá, e vir comprar coisas, que eu olhei, você falou, meu, mas você já comprou. Ah, mas... Eu falei, não, você já comprou. Eu falei, conta para mim, por que você quer comprar? Me convença, que eu não vou deixar você comprar. Fiz isso, fiz várias vezes isso. Ah, mas eu falei, olha, vamos conversar. Você não precisa. O que você está buscando? Então, é ter esse olhar também. Você escuta a tinta. É, porque a gente, às vezes acaba, eu preciso vender, eu preciso vender, porque eu preciso pagar aquela conta, eu preciso isso. E foi daquilo, né, quanto que eu posso aguentar, quanto que eu posso segurar, mas é olhar realmente para o outro, né, e não tirar vantagem. Exatamente. É você deixar de ser o que foi, tornecedor. Isso. Isso é um parceiro. É, e isso tornou uma grande família, porque se a gente não aparece, às vezes, mandam mensagem, se a gente não aparece, está tudo bem com vocês. Está todo mundo com saúde. É, e como que está? Agora, o Noa, né, que é o nosso cristalzinho, que já tem o nome, já tem apelido também. Cadê, né, o Noa? Cadê o cristalzinho nosso? Então, tem todo... E a gente criou realmente isso, né, essa rede de apoio, de pessoas. Eu falo assim, olha, venha, quer vir conversar? Venha, vamos tomar um café, porque às vezes a pessoa precisa, e a mulher, ela precisa conversar, soltar e se entender um pouquinho mais, porque essa coisa de a gente agarrar tudo, cuidar da mãe, cuidar da casa, cuidar do marido, de sua mulher, E essa coisa do conversar, é assim, às vezes a gente não conversa com as pessoas de dentro de casa, em virtude de... Enfim... É mais difícil também. É mais difícil, você não quer se abrir, você não quer trazer mais preocupação, sei lá, e às vezes a gente acaba se abrindo com uma pessoa dessa rede, né? Com menos bagagem também, né? Menos julgamento. Menos julgamento. E olhar, eu acho assim, eu acho que o poder da diversidade, né, é você começar a olhar o mesmo problema sobre outros, ângulos diferentes. Perfeito. E aí, isso é que até tem a... Onde tem de novo isso? Teoria da inovação, que fala a teoria dos laços fracos e dos laços fortes, né? Fala que a inovação, ela vem dos laços fracos, porque os laços fortes são as pessoas que estão no nosso meio, né? Nossos pais, nossas mães, que vivem na nossa bolha, nossa realidade. Exatamente. Geralmente tem a mesma crença, a mesma crença, o mesmo valor. Então, assim, é muito difícil você inovar com pessoas que pensam exatamente como você, que vão resolver o problema exatamente como você. a teoria dos laços fracos fala que justamente as grandes inovações vêm dessas conexões totalmente aéreas, de você estar no táxi conversar com a pessoa, a pessoa falar uma coisa e falar, cara, eu posso fazer isso. É daí que vem as grandes inovações. Então, essa é uma coisa muito importante. Então, eu vou fazer um convite para você aí fortalecer essa vivência dos laços fracos junto com a Compre de uma Mãe Preta, junto com a B2Mami, que são duas grandes redes de apoio. E agora, para a gente finalizar com chave de ouro, Rô, que dica você dá para essa mulher maternar e empreender? Dá bom. Vai que dá bom. Maternar e empreender dá bom, gente. Dica, eu acho que procurar pessoas que te fortaleçam. que, mesmo num dia difícil, não te faça desistir. Eu acho que toda vez que a gente pensa em desistir, aí eu penso naquela mana que veio nossa, eu paguei meu aluguel porque eu consegui esse trampo, porque consegui sim. Então, eu acho que, porque a gente entende que, às vezes, o nosso propósito, o que a gente quer, no mundo capitalista, racista, machista, que a gente vive, nem sempre dá, assim, na maioria das vezes, né, é difícil. Mas, se a apoie em quem te deixa feliz e, principalmente, assim, na fé, independente de tudo. Eu sou uma mulher que sou muito esperançosa, eu esperanço. Então, talvez, isso, e procurar conhecimentos, sabe, porque hoje a gente tem muitos lugares que possibilitam conhecimentos. Então, assim, se você estiver vendo, bora na Bitmami, bora na Compre, procure esse apoio, assim, porque não é fácil, mas não é impossível. Então, a gente, a gente está quebrando umas estruturas, sabe? Então, bora juntas, assim, que eu acho que, talvez não dê bom o jeito que a gente gostaria, mas dá bom do jeito que teria que dar. Exatamente. Exatamente. Então, bora ir para a Compre, vai conhecer o site da Compre de Mamãe Preta, né? É, nós somos, hoje a gente tem, na nossa, hoje, agora, né, entrou ali, a gente tem 30 mulheres, a gente tem uma comunidade no Facebook de 2.500 mulheres, a gente tem alguns grupos de WhatsApp, assim, de mais de 250 mulheres, mas a gente está aí, nessa, a gente tem até julho, assim, para triplicar essas mulheres, né, dentro da nossa plataforma, da nossa quitanda, porque quando você fala dessa competição, a gente pensa nas quitandinhas, né, todas as quitandinhas do lado, ninguém deixa de vender e não falta nada para ninguém. Exatamente. É esse o processo, sabe, é esse o processo. Obrigada, gente, é um prazer sempre estar aqui, conhecendo essas potências, porque eu acredito que a gente, aí, tem essa, a gente tem a responsabilidade de criar nossas crianças para ir transformando, então, eu acho que a gente está no caminho certo. E você, Lê, que dica que você dá para a mãe que está lá, que tem uma filha, moça, um filho moço que quer empreender, e aí, vai ou não vai? Olha, a primeira coisa, eu digo assim, e se der certo. É, boa. E se der certo, né, e fazer aquilo que te vibra, não porque todo mundo está fazendo, não porque meu trano deu certo, porque ciclano deu certo, faça o que te faz vibrar mesmo. Eu fui porque que me vibra são meus filhos, né, eu quero o melhor para eles, né, não tem como. Então, você está lá, você vai para cima, então, faz aquilo que vibra, que você olha assim, você sai daquela tela, enche o peito e se der certo, vai, é fácil? Não é fácil, mas a gente não chegou aqui, agora, para a gente começar a andar, a gente caiu muito. Exatamente. É verdade. Então, é isso. Anota aí, se der certo. E se der certo. E você, Ju? Eu acho que a forma do sucesso é coerência e consistência, né, acho que não tem, não tem milagre, gente, dá trabalho para um caceta, né? Então, assim, é coerência e consistência, não se perca, seja você mesma, lembre o porquê que você está fazendo isso e mantenha a sua coerência, a sua consistência, né, que o sucesso uma hora vai vir, né, mas é um trabalho de formiguinha, é um trabalho de pegar na mão, de correr atrás e, principalmente, eu acho que encontrar a sua rede de apoio, né, a rede de apoio não necessariamente é uma rede paga, né, mas é como que você monta essa sua rede de apoio. Coerência, e consistência. E você, Denise, o que você fala para as mães que acabaram de ter filho, que estão pensando se volta ou não? Olha, é, precisa analisar o seu propósito, né, ver qual é a sua prioridade, se a sua prioridade for a sua carreira, não tem nenhum problema, né, é, mas se for a maternidade, busque também, é, fazer uma rede de apoio, né, por mais que às vezes você não tem família, às vezes não tem esposo, é, não tem tios, às vezes na escola, né, que seu filho estuda, faça amizade com outras mães, né, faça amizades, né, não só, é, na escola do seu filho, porque quando você precisar de algum apoio, né, claro que você não vai deixar o seu filho com estranhos, né, não, não digo isso, mas faça amizade, mas faça amizades para você poder conseguir fazer uma rede de apoio, se você não tem, é, como se apoiar na sua família, né, e se permita também, né, para que você, buscando o seu propósito de vida, no empreendedorismo, é, ajude outras mulheres, e também se permita ser ajudada por outras mulheres também, busque fortalecer, se fortalecer e fortalecer essa rede, né, é, eu tenho essa oportunidade, né, de, eu troco, né, muitas experiências com outras mulheres e mães empreendedoras, e isso só ajuda, né, só fortalece o meu negócio também. Obrigada, Dê, e eu agradeço todas vocês pela presença, pela disponibilidade, pelo esse bate-papo rico que a gente teve, aprendi, eu sempre falo que eu entro aqui muito mais carregada do que eu entrei, né, eu mais aprendo do que ensino, e convidar todas essas mulheres que estão conosco, nos assistindo, nos acompanhando, que o Sebrae também é uma rede de apoio, rede de apoio importantíssima, se você quer saber o que o Sebrae São Paulo pode fazer por você, pelo seu negócio, pelo seu sonho de maternar e empreender, é só ligar para 0800-570-0800, não quer ligar? Não tem problema, manda um WhatsApp, funciona 7x7, olha que chique, agora você fala com 0800 pelo WhatsApp, entre nas nossas redes sociais, entre no nosso Instagram, entre no nosso YouTube, entre no nosso LinkedIn, gente, você encontra o Sebrae em todas as redes sociais, tá em dúvida? De novo, 0800-570-0800, e aproveito para deixar aqui, em nome de todo o Sebrae, carinhosamente, um feliz dia das mães, e que a gente possa estar com você, durante todos os dias desse ano, planejando o seu negócio, afinal, tem muita coisa para acontecer em 2025, daqui a pouco está batendo na porta, um beijo e feliz dia das mães. Uhul! Uhul! Aê! Aplausos